Há sinais por todos os lados de que o tema incomoda muita gente. Entretanto, há ruídos também por todos os lados de que o trote, permeado por jogos bizarros e práticas opressoras, persistem, apesar desse incômodo manifestado por docentes, estudantes, pais e pela mídia. Por que será? Múltiplas hipóteses, múltiplas resistências. Nesta apresentação, lançamos mão de uma dessas hipóteses e fazemos dela um apelo. Um apelo aos diretores e diretores das instituições de ensino superior. Por favor, não se rendam ao trote. Tenham coragem, não se omitam diante de uma denúncia. Não naturalizem dizendo que vocês também passaram por isso e que tudo isso não passa de um ritual inocente. O trote é um ritual de opressão. É um ritual de assimetria de poder, de imposição pela força física e pela humilhação, de um conjunto de regras em que os mais novos devem deferência e submissão a todo custo aos mais velhos. O que dizer sobre armazenar o vômito dos convívos da última festa para que na festa seguinte os novos alunos passem pela provação de consumir cubos de vômito congelado? Ou da experiência de ficar de quatro e receber sobre o corpo nu pratos de macarranada adormecidas para um cão que espreita comer o alimento sobre o corpo do calouro? Ou de cenas de subjugação de alunos ingressantes que, obrigados a deitarem no chão, são urinados por estudantes mais velhos? O que é argumentar sobre o fato de que pais fazem denúncias dos maus tratos que sofrem a seus filhos sobre a cobertura de nomes fictícios e de e-mails, criados especialmente para veicular denúncias sem que sejamos notados para que nossos filhos não sofram retaliação? Ou do caso de um pai que teve que simular um infarto para que veterano se convencesse libertar seu filho de um lugar isolado, onde deveria passar o fim de semana, após ter ligado para a família pedindo socorro, pois estava sendo espancado pelos estudantes mais velhos? A cada uma dessas bizarrices, muito difícil de se compreender à luz de qualquer marco civilizatório contemporâneo, corresponderia o nome de uma instituição de ensino superior em que o senhor é ou foi diretor. Há evidências de que esta prática prevalece de modo mais intenso em cursos universitários conectados com profissões mais tradicionais, que estão relacionadas com setores econômicos mais consolidados. Como acabou de dizer o Antônio, medicina, direito, engenharias e agronomia. E a questão da hierarquia. Nas escolas médicas, o trote serve muito mais para manter a hierarquia existente no meio médico do que como mecanismo de integração. Se o calor ingressante vale menos que o aluno do segundo ano, que deve reverência ao colégio do terceiro, e assim sucessivamente, até o aluno do sexto ano, ao residente e ao professor, o que se dirá de um outro profissional não médico? Nesse sentido, todo o discurso feito sobre a necessidade de equipes interprofissionais que sejam colaborativas, horizontais e solidárias, cai no vazio. Senhores diretores, não faça do trote do espírito de corpo que ele quer produzir um escudo para as mazelas das suas instituições. Entretanto, o enfrentamento sustentável e duradouro desta problemática passa pela discussão do poder. Do poder dos mais fortes sobre os mais fracos, dos homens sobre as mulheres, dos heterossexuais sobre os homossexuais, dos mais ricos sobre os mais pobres, dos esportistas sobre os não esportistas, dos professores sobre os alunos, dos veteranos sobre os calouros. Um poder que usa e abusa dos preconceitos. Em nenhum lugar estamos totalmente isentos de relações de poder ou do preconceito, mas seremos livres sempre que reagimos ao ver o abuso do poder afetar a dignidade do outro e, portanto, também a nossa. Trata-se de um incômodo debate que precisa ser enfrentado. Para aí, sim, erradicarmos a violência e a intimidação em nossas instituições de ensino. Boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar. Na verdade, eu não sou professor da Faculdade de Medicina. Eu fiz doutorado pela faculdade, mas a minha função na faculdade, durante 28 anos, desde 1986 até o início do ano, que agora eu saí, eu fui o psiquiatra do Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno durante esses anos todos. Em 1986, eu fui convidado pelo professor Paulo Vaziarruda para criar esse serviço, que se chama Grupo de Assistência Psicológica ao Aluno, o GRAPAL. E, como vocês sabem, tudo o que se passa em algum serviço de assistência médica, seja psicológico, psiquiátrico ou não, tudo o que acontece nesse serviço tem um caráter sigiloso. Então, evidentemente, todos os atendimentos que nós fizemos durante esses anos, que foi coisa de mais de 20 mil atendimentos, foi sempre em caráter sigiloso. E eu estou aqui hoje a pedido de uma aluna, então, que ela pediu para que eu viesse e quebrasse o sigilo do atendimento que eu dei a ela, alguns anos atrás, e relatasse o que eu ouvi e a conduta que foi tomada na época. Então, eu atendi essa aluna no dia 5 de 4 de 2011, num atendimento de urgência, posso colocar? Num atendimento de urgência, ela não tinha marcado ainda o horário, foi pedindo para a nossa secretária para eu atender naquele dia, e assim foi feito. e ela me contou o que tinha acontecido há três dias atrás, numa festa da Atlética que se chamava Calouros no Bosque. Carecas no Bosque, desculpe. Carecas no Bosque, você tem razão. Quase. A Atlética é o clube dos alunos onde praticam esporte, eles treinam. Carecas no Bosque. E ela conta que ela tinha bebido um pouco em excesso, e que estava numa barraca, que era a barraca do judô, e ela estava dormindo, desacordada, nessa barraca, e que, no final da noite, ela foi encontrada por colegas dentro dessa barraca, inconsciente, sendo estuprada por um, depois veio a saber que era um funcionário terceirizado da faculdade, que parece que ele trabalhava com o ar-condicionado da faculdade. Ela foi levada ao pronto-socorro por um sextonista, pela diretora da Atlética, e parece que ela não foi examinada pelo IML, ela não tinha muita noção naquele momento do que tinha acontecido, não foi levada ao IML, e teve um outro colega que a orientou para seguir o protocolo da medicação antirretroviral para a prevenção da AIDS. Bom, segundo ela me relatou, os diretores da Atlética sugerissem que não levassem o caso adiante por falta de provas, entre aspas. E ela estava, evidentemente, bastante alterada, ansiosa, uma reação típica de estresse pós-traumático. Eu a mendiquei com um ansiolítico, com o Alprazolan, sugeri que ela tomasse todas as medidas legais, porque eu falei do meu ponto de vista que aquilo era um crime que tinha acontecido na faculdade. E pedi para ela voltar no... pedi para ela marcar um horário com a nossa psicóloga, porque no Grappol nós temos psiquiatras e dois psicólogos, para ela marcar um horário com a psicóloga. me pedi para ela voltar, ela voltou no dia seguinte, eu a vi no dia 6, no dia 8, no dia 12, no dia 19, eu a revi, ela estava melhor, e ela me relatou que, dali para frente, ela seguiria o atendimento com um profissional particular. E foi a última vez que eu a vi. Ela teve uma consulta com a nossa psicóloga no dia 8 e no dia 28, que foi atendida. E o que eu fiz foi, evidentemente, sem falar em nomes, mas foi comunicado ao nosso coordenador que esse fato tinha acontecido, e, em seguida, isso foi comunicado à diretoria da faculdade. Então, é isso que eu tenho a declarar. Obrigado, professora. Obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Nesse ciclo, a professora Eluísa Buarque, que é professora da Faculdade de Filosofia e coordenadora do USP Diversidade. Eluísa Buarque. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e esse momento é bastante especial. eu vou falar brevemente, porque acho que tem relatos mais detalhados, mas a USP Diversidade é um programa muito novo que existe na USP para ter dentro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Na verdade, ele é um programa que sou eu e dois estagiários. Ele não tem poder deliberativo, nem de pressão, nem de punição de ninguém, mas a ideia é a gente tentar promover direitos humanos dentro da universidade, principalmente com relação a gênero, sexualidade e raça. Eu entrei nessa comissão porque dou uma disciplina de gênero na Faculdade de Filosofia, no curso de Ciências Sociais, eu sou antropóloga, e comecei a receber muitas meninas que, no fim da aula ou no intervalo ou antes da aula, vinham falar comigo de várias faculdades da USP, não só da Faculdade de Medicina, contando relatos, no mais das vezes, de violência sexual mesmo, de estupro mesmo. Foi assim que comecei a me preocupar com a questão e, por isso, me aproximei desse programa. O que eu quero dizer é reforçar algumas coisas que os professores que pesquisaram mais o Trot sabem muito mais, dizer muito melhor do que eu, mas acho que algumas questões importantes que a gente tem na USP. Primeiro, a Faculdade de Medicina parece ter se tornado um caso mais escandaloso, mas ele não é o único. Como os colegas aqui lembraram, os cursos que a gente pode classificar como mais prestigiosos socialmente, mais tradicionais e de mais prestígio social, parecem ser os cursos em que os rituais de segredo, porque eu acho que o Trot, o Show Médio, não sei o quê, são rituais de segredo, são rituais de iniciação, do meu ponto de vista antropológico, não é? Rituais de iniciação que criam uma comunidade de segredo, e uma comunidade de segredo que quem participa tem certos direitos, quem não participa está fora. Então, eu acho que é por isso que alguns aguentam a humilhação. Então, o que a gente sabe é que nos cursos de maior prestígio parece haver uma quantidade de casos maiores relacionados muitas vezes aos trotes, mas não somente a festas. Há festas do tipo tradicional, entre aspas, nessas faculdades, que parecem repor esse tipo de violência. E eu vou lembrar de um caso que aconteceu há poucos dias, uma festa da faculdade de Direito, na rua, perto, no centro de São Paulo, em que um aluno nosso, negro, das ciências sociais, entrou sem querer de bicão na festa. Ele foi violentamente agredido pelos seguranças. Então, a gente tem... O que está aparecendo agora é que esses casos estão sendo mais denunciados. Alguns professores já falaram, já houve denúncias, já houve tentativas de mudar essa situação, mas parece que elas não conseguiram chegar tão longe quanto a gente gostaria. Então, a sensação que eu tenho é que o que está acontecendo agora, algumas pessoas vieram me falar, mas está tendo mais denúncia porque esses casos estão acontecendo mais. Eu não sei dizer se esses casos estão acontecendo mais ou menos. O que é evidente é que a gente tem, crescentemente, na universidade, grupos ligados à noção de direitos humanos, coletivos feministas, coletivos de diversidade sexual, coletivos negros, antirracistas. E são esses grupos que estão dando apoio para que essas denúncias venham a público também. Então, o que eu acho é que é um momento de transformação no que está acontecendo. E, se alguns desses rituais eram naturalizados e eram mais festivos antigamente, é preciso dizer que hoje a nossa sensibilidade não aceita mais certo tipo de violência como brincadeira. Há uma mudança na sensibilidade que tem a ver com o fato da redemocratização, de uma sociedade mais consciente com direitos humanos e que demanda mais respeito entre as pessoas. Então, eu acho que há um movimento importante, mas eu acho que estou muito emocionada de estar vendo isso acontecer aqui hoje. Eu espero que a gente consiga apoiar, porque esses alunos precisam... 1